Amores, como prometido, que eu falei para vocês quando ela abrisse, eu ia fazer um novo vídeo para mostrar para vocês a beleza, porque nem eu sabia. E olha isso, gente, que para minha surpresa, ontem eu vim aqui, ela estava totalmente fechada. Como eu pensei que ela ia ser que nem as outras, ia demorar, porque elas demoram um tempinho a abrir, aí eu falei, gente, eu vou fazer o vídeo só amanhã, faço o processo dela desse jeito e aí concluo o vídeo. Gente, quando eu cheguei hoje aqui, pela manhã, que eu fui olhar, olha como estava essa belezura. Amores, eu fiquei encantada, porque assim, as gloxínias, elas demoram a abrir, pelo menos as minhas aqui, elas não abrem tão rápido a floração, depois que começa, que tem o botão e tudo, ela leva um tempinho. Só que essa, ontem, não teve nem como eu fazer para vocês, porque eu achei que ia ser que nem as outras. Olha isso, hoje desse jeito. E eu fiquei assim, encantada. Olha como ela é linda. Ela é muito bonita. Agora eu tenho três, acho que é três dobradas, se eu não me engano. Tem uma lilás, tenho aquela, quase nessa cor, mas com as bordas branquinhas. E agora tenho essa, né? Então, eu fiquei assim, super encantada com ela, porque assim, ela abriu muito rápido. Não foi que nem as outras, não demorou. Aí abriu muito rápido e não teve como eu fazer o processo para mostrar para vocês como é que estava, né? Eu queria fazer isso, igual eu fiz com as outras, mas ela foi muito rápido. Eu fiquei super encantada com ela. E olha só, vocês lembram? Aqui, ó, é da outra que eu fiz. Eu peguei, como ela já tinha acabado a floração, eu fiz as mudinhas. Porque aí, vocês imaginam, nem sempre a gente consegue fazer com que elas sobrevivam todas. Mas, na maioria das vezes, a metade você consegue fazer elas criar as batatinhas e tudo, né? A gente consegue ter êxito nisso. E eu, assim, estou super feliz, porque aqui vai dar muitas batatinhas, né, gente? Vocês imaginam a felicidade da mãe. Essa é da outra que eu fiz o vídeo. Da vermelha com as bordinhas brancas. Vai ter muita batatinha. Espero que dê, assim, tudo certo. Que eu consiga fazer, né? Que eu consiga que elas sobrevivam a quase todas, né? Tomara. Pois é, amores. Eu fiquei, assim, super encantada. Tá muito bonita essa gloxinha. Tá linda, gente. Olha as folhas. Ela é bem peludinha, as folhas, ó. É muito bonita. Eu gosto demais das gloxinhas. É uma planta, gente, de meia sombra. Elas gostam de meia sombra, de meia sombra e claridade. Bastante claridade. Não expõe a sua gloxinha ao sol, não, viu? Elas gostam de meia sombra e bastante claridade. Aí vocês vão ter essas lindas moças aí, ó. Desse jeito aqui. Belíssimas. Elas é parente das violetas. É por isso, assim, que elas não gostam de água nas folhas. Eu, particularmente, não jogo água nas folhas das minhas aqui. Mas tem gente que rega. Então, vai de cada pessoa, né? Eu não jogo nem nas folhas e nem nas flores. Porque, na maioria das vezes, se você fizer isso, aí não fica tão bonita as flores. Vocês jogando água, né, gente? Elas não vão ficar tão lindas desse jeito aqui, ó. Então, aqui no meu cultivo, eu não rego nem as folhas e nem as flores. Eu coloco elas sempre dentro de uma bacia com água. Deixo lá. E assim elas sugam o tanto de água que elas precisam. Gente, aqui foi um berçário que eu fiz, ó. Olha o quanto tá bonito. Imagina o quanto de mudinha vem aí, né? Tá muito bonito. Teve algumas aqui que elas murchou. Mas a maioria vai dar certo. Né? Tá bonitinho demais. Pois é, amores. Então, tá aí minha gloxinha. Belíssima. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês. E eu tinha falado que eu ia mostrar. Então, tá aqui. A minha lindíssima gloxinha vermelha. Olha que lindeza, gente. É muito linda. Olha só isso. Muito bonita, né? Eu fiquei encantada com essa coisa linda. Tô aqui toda boa, toda apaixonada. A mãe fica assim que é só alegria. Amores. Então, esse vídeo era só pra mostrar mesmo essa belezura. Eu falei pra vocês que eu vinha trazer aqui. Estou cumprindo aqui. Então, um cheiro bem cheiroso. Um abraço bem apertadinho. Daqueles que a gente dá e fica assim, grudadinho um tempinho. É esse que eu quero dar em vocês. Um cheiro. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Ah, e não esqueça de se inscreverem. De deixarem o seu like. De ativarem o sininho. Porque assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês receberão aí as notificações dos nossos próximos vídeos. Cheiro, amores. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.